24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema, você é a melhor saída Versus do rap! Renanzinho Fugo Explanador, velho! Cê é louco, mano! Quem quer batalhar bom, grita sangue! Sangue! Ah! Aí! Satisfação, Renanzinho Satisfação, Bob Três Satisfação, Batalha da Aldeia Cê falou, se do rap vai ter falha Vou te explicar uma parada Não tenho falha na minha sobrancelha Imagine na caminhada Tô fazendo o meu meu freestyle Você vê que eu tô só em prol da cultura Você tá buscando as minhas falhas Só que não vê um terço da minha postura Mas não tô fazendo o meu freestyle assim Tô brigando com as palavras Cê gosta de esplanar Pode esplanar hoje, sua mente trava Só que você tá ligado, mano, o que eu faço aqui na moral Só que eu tô olhando pra sua postura mata Sua postura vertebral Tio, posso te matar Eu vou mandando, então pode pá Já que é pra falar da sua caminhada Agora, mano, eu vou ter que matar E com certeza, mano, que eu vou fazendo a improvisação E com certeza não tem falha na sobrancelha Porque vulgo volta e não é safão Cê fala da vertebral Só que cê não vê que eu sou foda Por aqui eu sou original Faço rap até na cadeira de roda Mano, eu tô fazendo o meu freestyle Aqui na rima Você dá falha, já quer cadeira de roda Renanzinho que roda nessa batalha Só que você fica quieto Eu vou mostrando que eu sou insano E com certeza já fiquei cego E consegui ainda tocar um piano Cê lembra dessa história? Não sei se cê lembra, não é da antiga Por isso mesmo, toda sua caminhada Perante a mim vai ser perdida Cê falou que ficou cego Por favor, moleque, não pia Se você não vê a minha visão Você deve ter problema de milpia Mano, tô fazendo o meu rima assim Só desse jeito, bem tranquilo Na verdade, você quer explanar Só que não vem no rap, chega no sigilo Cala sua boca, mano Que agora, mano, que eu sou zenzéi E com certeza eu tinha explanado Só que agora eu precisei Cê tá ligado, mano? Cê tá ligado que agora eu faço compromisso Só que agora puxa a minha caminhada Vê quantas vezes que também eu fiz isso Eu não quero saber de você Vou chegar aqui no fim É de tanto pensar nos outros Que eu me fudi quando eu não pensei em mim Só que eu tô fazendo meu freestyle E agora eu sou melhor do mundo Na verdade, tô fazendo freestyle Sou melhor pra rua e pros vagabundo Melhor pra rua e pros vagabundo Cê tá ligado na disciplina E com certeza o que sua mãe não te ensinou Onde Renan ensina E com certeza, mano Eu vou fazendo agora aqui na moral Só que cê não tá batendo Porque cê não teve o ensino fundamental Eita, que round foi Escolhe um e grita com muita força Beleza Barulho para as rimas do Do Rap Renanzinho Jurados, 3, 2, 1 Do Rap 1 a 0 Renanzinho terminou, começa E aí, DJ A sessão de beat hoje tá cabulosa, hein, rapaz Parabéns, irmão Solamô a carambiça, rapaz Parabéns Iiiiihuuu Go, 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 go. O reggae eu sou toda cultura E ae, o que cê tem pra falar, amigão? Eu vou ter que te mostrar a destruição Isso mesmo agora eu não tô com a blazer Tô de pé contra a glock De vermelho, cê é o 13 Vai ensinar o que minha mãe não ensinou, o bagulho ficou tenso Mas aprender como ser babaca, isso eu dispenso Ae, cê vê que agora eu vou passar por cima Porque minha mãe ensinou a ter muita disciplina E nessa, a gente faz chacina e arregaça Educação de casa, eu aprendi que leva praça E nessa, parceiro cê se coça Porque a praça é de todo mundo, não falo que a praça é nossa Isso mesmo agora esbragaça Igualzinho o Carlos Roberto Suas piadas são sem graça Isso mesmo, eu te esbagaço Só que cê não sabe nem a dor, nem a lágrima de um palhaço Cala a boca, na moral, sem recreio Ae, Zé bonitinho, cê tá rimando muito feio Ae, pode pra moleque ser reserva Então senta no banco, pica rima, cê não presta Isso mesmo agora que eu sou cabreiro Só que eu não sou Zé, vou ser mentiroso Neguinho do pastoreiro É isso mesmo, eu tô no jogo Por isso mesmo que hoje cê vai ser engolido pelos lobos Não sou pique pastor, para aí, assemelha Eu sou um domador, não de ovelha, sim de orelhas Ae, não é que essa é improvisação E agora vem com o do rap que eu vou te dar uma lição Isso mesmo agora eu não te julgo E com certeza é pras orelhas Eu entendi porque cê é Dumbo E ae, isso mesmo na levada Agora tá entendendo porque cê tá levando essas orelhadas Não é areada, meu irmão Dumbo tem orelha de asa Minha mãe me ensinou a caminhar com o pé no chão Assim que eu vou fazer no improvisado Pé no chão, cabeça erguida Quebrando os boys de nariz empinado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do Renanzi Do rap Jurados, 3, 2, 1 Do rap Ae, Renanzi Parabéns, irmão Barulho para o Renanzi aí, família